Olha o flagrante do atropelamento, coloca, é bem inusitada a imagem, ó, a câmera de segurança, o boi, rapaz, o boi atropelou o cara, olha lá, um homem atingido por um boi desgovernado, isso mesmo, o boi totalmente fora de controle, o entregador estava saindo da loja quando um boi gigante aparece correndo na direção dele, o choque foi inevitável e o homem caiu no chão, dá pra ver que o boi fica por alguns segundos em cima do rapaz, até que segue o caminho dele, não foi informado de onde saiu esse animal, a vítima sofreu apenas escoriações leves, esse flagrante veio da cidade de Palmeirina, que fica no agreste do Pernambuco, tá chegando agora, olha o boi aí, ó, rapaz, imagina o Silvando, levou a chifrada, um boi descontrolado, hein, é muito, hein, olha aí, um boi da Kesnelore, rapaz, gigantão lá, ó o cupim do boi, você viu o tamanho do cupim do boi, o cupim do boi é aquele calombo em cima ali do boi, tá Silvando, você é da roça, você conhece.